Segue o capítulo 25 da série Bares Pelo Mundo, é o review do Chico Raiz. Ó, um cachorro com uma camisa a mesma cor que a minha. Será um sinal? Número do cachorro, qual seria? Ah, deixa pra lá. Hoje eu apresento pra vocês o Shopping Dallagnol, ali em Veranópolis. Assim que entrei porta dentro, me deparei com esse shopping center, ou centro de compras, pra ti que não fala inglês. Já pedi a especialidade da casa. Quem me atendeu foi o Dallagnol, que me apresentou a cachaça com canela, desenvolvimento local. Sim, Dallagnol é praticamente um alquimista. Sim, a produção é em larga escala. Essa tem bastante saída. Na sequência, fui entender o bar do Dallagnol e descobri que uma das atividades ali é troca de conhecimento. Aprendi sobre horta com esse guri. Ali no Dallagnol é um ambiente de compras. Tive que dar o meu palpite nos chinelos. Achei que o de pedrinha ia combinar mais com a guria. Não quis me escutar. Já que estava no shopping, fui às compras. Comprei só o necessário. Estojo de maquiagem pra pequenez. Tripa pra fechar salame. Espelho prático que combina em qualquer espaço. Jogo divertido pra pequenez. Ratoeiras pra roedores de grande porte. E de pequeno porte também. Jogo de lenço. Estava precisando. Uma camisa social. Um chinelo pra dentro de casa. E uma brítola. Uma rincha. Importante instrumento de defesa pessoal. Essa eu vou carregar no bolso a partir de agora. E no caso agora, vamos por review ou análise pra ti que não fala inglês. Espaço pra hora do soninho. Dá uma descansada e segue a produção de canelinha. Conta ponto. Pra que agenda? Se tem a parede. Dallagnol, fica atento aí que tu tem consulta com o doutor Rodrigo. O número da Vanessa Taxista tá logo embaixo. Opa, já foi a consulta. Agenda prática. Conta ponto. Porta retroz de linha para costuras em geral. Conta ponto. Ferramental, canivete, brítola, frítola. Conta ponto. Baleiro rotativo. Aquele que faz pico. Conta ponto. Chocobol. Conta ponto. Setor de embalagem. Ó que prática. Conta ponto. Por final, fui acertar. O total da diversão ficou em 180 reais. É, dessa vez fiz um investimento maior. E eu indico. Bar e Armazém da Lagnola. O shopping de Veranópolis que merece o selo de Bar Raiz de Qualidade do Chico Advisor. E esse review foi um oferecimento de Kate Onde a Diversão Acontece. O KTO, pra ti que não fala inglês. Tá bom, querido? Abraço.